Música Algemado por um peço Oh, quão triste eu andei De sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Tocou-me, Jesus tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo Me senti em seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Tocou-me, Jesus tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tomou Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus tocou-me Tocou-me, Deus autocuí Tocou-me, Jesus tocou-me, Jesus tocou-me Tocou-me, Jesus tocou-me, Jesus tocou-me Tocou-me, Jesus tocou Isso passamos